A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, prendeu três pessoas identificadas como Fernando Braga, de 18 anos de idade, Igor de Paula Lima, de 26 anos e também Elielton Matos, de 26 anos de idade. Em meio às informações repassadas pelo delegado titular aqui da DRFD, o delegado Adriano Félix, esses três se envolveram em um homicídio, que até um certo momento estava sendo ali considerado como latrocínio, o roubo seguido de morte. Porque no dia do crime, na noite, na verdade, dia 29 de julho, ali na rua 17, bairro Cidade Nova, a vítima, identificada como Josinaldo Alves Fernandes, acabou sendo vítima de uma armadilha. Em meio ao crime, onde parecia ser um assalto, ele teve ali a motocicleta e o celular levados pelos criminosos, que foram flagrados em um vídeo de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. A partir daí, a polícia conseguiu identificar, por meio das investigações, os três que foram pegos no bairro Monte das Oliveiras, na tarde da última quinta-feira, ali na zona norte de Manaus, conforme explica o delegado Adriano Félix. No primeiro momento, nós achávamos que se tratava de um crime de latrocínio, tendo em vista que os criminosos levaram a motocicleta e o celular da vítima, mas no decorrer do procedimento inquisitorial, nós percebemos que, na verdade, ocorreu um homicídio em concurso com crime de furto. Ou seja, essa vítima estava devendo 500 reais para o Igor, e a partir daí, de tanto cobrar, o Igor acabou chamando para uma emboscada e matou a vítima. A vítima devia 500 reais, inclusive, era viciada em ox, delegado? Perfeitamente. A vítima tinha um vício em ox, e durante esse período de mais de meses, ele vinha pegando, sempre fiado com o Igor. O Igor, com o Elielto e com o Fernando fazem parte também do tráfico de drogas. E aí, eles, cansados de cobrar, resolveram matar a vítima. O que vai acontecer com eles agora, delegado? Eles vão responder, primeiramente, pelo flagrante no crime de posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação ao tráfico, tendo em vista que foi pego droga com eles e arma, possivelmente usada no homicídio, e vão responder pelo crime de homicídio em concurso de um crime de furto. A vítima, que devia a quantidade de 500 reais para Igor de Paula Lima, de 26 anos, acabou pagando a dívida com a vida. Através das informações colhidas pela polícia, eles conseguiram chegar a esses três, que desmancharam a moto do Josinaldo, para não ter a oportunidade de serem pegos pela polícia civil do Amazonas. Agora, eles estão aqui na delegacia, atrás das grades, onde vão responder pelo crime de homicídio, além dos outros crimes que eles já tiveram aí a participação, como roubo, tráfico de drogas e a associação para o tráfico. No dia do crime, a vítima ainda estava agonizando no local e chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em meio às informações e à imagem, é possível ver o momento em que o Igor ainda atira outra vez contra Josinaldo antes de ir embora com a motocicleta dele, que é pilotada agora pelo Elielton. O Fernando, ele somente dá suporte do lado direito, ali do vídeo, na motocicleta amarela dele, onde a polícia afirma que ela era utilizada apenas para cometer roubos, mas que não tinha nenhum registro de roubo aqui na capital amazonense.